Velocidade é 180, é 200 por hora na informação. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Tem ela agora marretão ou não, Léo? Ah, tá certo. É o Max Cabral que vai falar conosco agora. Ronda na tela! Boa tarde a todos do programa Tolerância Zero. No último final de semana agora, foi bem movimentado aqui nas rodovias federais, corta no estado de Sergipe, e a Polícia Rodoviária Federal registrou algumas ocorrências criminais de relevância. Foi o flagrante de caminhoneiros transportando rebites, né? Foram sete caminhoneiros que foram flagrados e isso totalizou 110 comprimidos da substância. A gente já alerta que não deve ser utilizada pelo risco que causa não só ao próprio condutor, como isso pode gerar acidentes e causar danos a todos que utilizam as rodovias federais. KASBI 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 Obrigado.